o pessoal tudo bem seja bem-vindo para mais um passo a passo aqui do canal new ar com amor certo vamos fazer tartaruguinha com esse fundinho aqui ó da garrafa pet certo vamos precisar para cada tartaruga duas partes dessa certo a gente montar a gente corta aqui ó nessa linha que a garrafa pet tem agora você vai continuar com a tesoura aí fica assim ó certo são duas partes e aqui a massa vem um por um uma de cimento e uma de areia certo então ela tem que ficar assim ó certo a massa ó pessoal quando você for cortar a parte de cima é a maior e a debaixo é a menor para fazer o encaixe a tartaruguinha certo aí é só encher aqui aí ó arame é só encaixar aqui aí eu vou encher a menor e reservar no canto aí eu espero por 24 horas certo pensa que eu vou encher aqui pronto para fazer com vocês eu vou só desenformar aqui ó só vai cortar aqui ó e puxando e aí vamos pegar um papelão colocar aqui ó e fazer isso aqui ó e aí aquela massa que já tem no canal que é areia e cimento certo e aí a gente vai botar um pouquinho aqui e aí vamos molhar aqui um pouquinho e aí ó aí a bolinha você vai colocar aqui ó e modelar puxando assim ó certo aí e aí éamm aí todo aqui ó tá aí tem início pulou cortado assim aí colocar ele aqui ó ó assim ó óh aqui ó ó ó ó e é Last já tem essas duas bases prontas, certo? Aí eu tô dando coloquei aqui a cabeça tomara que não caia ó, fica bem certinho vocês vão lá, molha vai modelando depois que preenche, assim depois é só modelar aí vai aumentando se quiser e agora vamos colar essa peça nessa daqui vamos colocar aqui nos dois anos aí eu vou colocar um pouquinho de cola aqui ó e massa aí cola, uma na outra passo na massa aqui assim tampando todos esses buraquinhos que ficou porque o restante a gente tira na lixa então pessoal, uma vez ela emendada uma parte com a outra agora é a vez de a gente decorar a nossa tartaruga vamos pegar o saco plástico aqui e um cortador em forma de coração ou o cortador que você preferir certo? aí eu vou colocar a massa aqui vou estirar com a mão mesmo aí pessoal, olha só já estirei aqui a massa vamos umedecer aqui a peça passar um pouquinho de cola usem a cola que vocês tiverem em casa certo? aí vamos com o cortador aí vamos umedecer sempre eu faço isso aí eu vou colocando aqui assim em cada topinho desse eu vou colocar um coração certo? ó pessoal, já coloquei mais cinco aí vamos fazer uma bola meia grande e colocar aqui certo? pronto, até agora vamos esperar por 24 horas para a peça secar a gente lixar e pintar certo? vocês pintem das cores que vocês quiserem preferir ok, amadas? pessoal, já pronta a nossa pecinha seca a nossa tartaruginha ó quem quiser colocar um rabinho aqui ó de massa pode colocar eu preferi não colocar entendeu? e agora usem a criatividade e pintem conforme a necessidade de vocês com a tinta que você tem em casa procure colocar o que vocês tem em casa certo? então agora eu vou só mostrar as prontas e pintadinhas beijo então pessoal olha só trabalho finalizado das nossas tartaruguinhas de concreto para decorar o jardim de vocês certo? espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa aquele joinha aí se inscreve no canal compartilha comenta também certo? e lembrando pessoal que eu vou deixar o link lá do grupo New Arts com Amor na descrição aqui do vídeo certo? e espero vocês lá também um forte beijo e até um próximo passo a passo beijo, beijo, beijo e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.